Meu nome é Edilene, moro aqui na São Prédio da Maré. É importante porque muitas pessoas sofrem, algumas por não saber dos seus direitos, outras por medo de se manifestar, enfim. Mas aqui é interessante porque você fica sininho daquilo que você pode resolver, naquilo que você pode melhorar, inclusive mostra cursos para a pessoa se profissionalizar e a mulher vê aquilo que ela tem de importante, porque nós somos pessoas sensíveis. Muitas vezes a gente consegue neutralizar, conseguimos deixar, temos medo de falar, por medo de ficar só, mas a gente tem que entender que temos que ir adiante, que a gente tem capacidade de ir mais e mais. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante. Tchau.